Preste bem atenção e receba esta promessa de Deus na tua vida. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Receba essa palavra. Não se preocupe, não fique com medo daqueles que se levantam contra a tua vida, daquilo que vem para tentar te destruir, das armas de rancor. Não temas, porque aquele que está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Os anjos do Senhor estão te rodeando, guardando teus passos, guardando a tua vida. Por isso, meu querido e minha querida, não temas, porque o Senhor que está contigo é maior do que aquilo que está no mundo para tentar te destruir. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.